Leva-te E desce a casa do roleiro pra receber Levante E desce a casa do roleiro pra receber De Deus o que Ele tem pra você E desce a casa do roleiro pra receber Porventura posso eu ou não Te moldar como este vaso com poder e um são Porventura posso eu ou não Transformar teu velho estado e te encher de um são Teu filho glorificou que estou aqui Abra tua boca e acredite Sou o roleiro santo estou passando aí Esquece o velho vácuo e vou dormir Eu desci, eu desci Levantei e me coloquei de pé Eu desci, eu desci Quebrado e moldado Pra ter seu pé Levantei, levantei Desci, eu desci Me coloquei na posição Quebrado e moldado Fui restaurado Vou seguir na direção No alto é Cristo No alto é Cristo Me humilho para um dia Forou a você No alto é Cristo No alto é Cristo Me humilho para um dia Forou a você Você se humilhou e veio até minha casa Veio buscar o que eu tinha pra ti A minha palavra a ti foi revelada Perdi o milagre e vai se concluir Meu Deus como vaso me quebrou Me moldou e me transformou Fez transbordar em mim a sua essência E hoje restaurado estou Eu desci, eu desci Levantei e me coloquei de pé Eu desci, eu desci Quebrado e moldado Pra ter seu pé Levantei, levantei Desci e me coloquei na posição Quebrado e moldado Fui restaurado Vou seguir na direção Eu desci, eu desci Levantei e me coloquei de pé Eu desci, eu desci Quebrado e moldado Pra ter seu pé Levantei, levantei Desci e me coloquei na posição Quebrado e moldado Fui restaurado Vou seguir na direção Teu alto é Cristo Teu alto é Cristo Me humilho para um dia coroar você Teu alto é Cristo Me humilho para um dia coroar você Teu alto é Cristo Me humilho para um dia coroar você Teu alto é Cristo Meu alto é Cristo No grande dia minha coroa eu vou receber Meu abraço, meu abraço